Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris da Sinus Trailer e vim aqui apresentar para vocês um trailer fabricado pela Turiscar, a Santo Inácio na verdade, né? Ele é o modelo 6.5, ano 2016, ele tem acomodação para 6 pessoas, ele é um dos mais procurados que nós temos aqui na empresa. Vamos lá conhecer ele? Trailer Turiscar 6.5, ano 2016, equipado com sistema de eixo de freio-álcool, além dele ter o sistema ATC, esse sistema ATC é um sistema elétrico que ele ajuda a endireitar as rodas, digamos assim, quando ele nota algum padrão fora do comum, então ele é um item de segurança que auxilia a evitar o chicote no trailer, ou o L, como vocês preferirem. Além disso, nós temos aqui a trava AKS, que ela é um sistema que tem as pastilhas de freio ali, que vão sobre o engate também, evitando algum possível mau comportamento no trailer. Equipado com todo o de rolo importado da Fiana, temos espera para TV externa, cozinha externa, fogão aqui, três bocas, torneira monocomando com água quente e fria, máquina lava-roupas, pessoal, uma 3kg da Electrolux, aquecedor de passagem, e aqui temos uma tulha, um bagageiro, onde temos instalado então as baterias e o inversor. E agora eu vou apresentar o interior dele para vocês, vamos lá? Bom, então começando pela porta. O trailer, ele é equipado com a porta com tela mosquiteiro, aqui temos o painel de comandos elétricos, antena, o binigar para canais abertos, televisor, armários. Na parte do dinete, então temos uma mesa super confortável com pé telescópico, ele é bem bacana, que ele pode mover tanto para frente, para o lado, para trás, facilitando então o acesso de quem está na mesa. A iluminação dele, pessoal, é super agradável, com luz direta e indireta, todas as janelas importadas com blackout tela mosquiteiro. Temos mais uma janela de teto aqui na sala, então aqui transforma uma cama de casal gigante. Na parte da cozinha, o trailer está equipado então com forno, fogão, três bocas, pia com água quente e fria, micro-ondas, temos uma pequena adega aqui em cima ainda. Refrigerador duplex, temos também aqui o controle para antena por canais por satélite. Beliche, aqui até tinha a gradinha da criança que dormia, é ótimo para quem tem filhos, pessoal. Ao fundo então, o quarto, aqui ele tem a porta, né, pode isolar o restante do trailer. Temos aqui, ó, colchão em cima. Quarto de casal, acesso em L e a cama, armários, Clara Boy aqui também no quarto, um armário bem grande aqui na lateral também. Temos as luzes de cabeceira, aqui também temos o secador de toalhas, o que é interessante ficar no quarto, porque também ajuda a manter o ambiente aquecido, correto? Então, pessoal, o trailer está todo revisado com a nossa equipe, disponível aqui na nossa loja para visitação, e o descritivo completo dele, vocês acham aqui embaixo do vídeo, o valor consta aqui no título, ou vocês também podem entrar em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Gente, me despeço de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto